Salve, salve baseada, vim aqui agora sortear pra vocês o sorteio mensal do mês de julho de uma AK Gold Arabesque mais 10 facas Tiger Tooth, 60 mil reais no total, sorteiozinho top novo sorteio do mês de agosto também já está criado, link vai estar disponível aí pra vocês participarem sorteio AK Fire Serpent mais uma Glock Emerald mais 10 facas Gama Doppler pra você participar basta depositar no mês de agosto usando o cupom sonho, mesma coisa do sorteio do mês de julho só que agora do sorteio do mês de agosto então rapaziada, quer participar do sorteio? Use o cupom sonho lá no CSGONET além de você participar do sorteio insano, você ainda participa dos sorteios diários que acontecem na live diariamente e ainda ganha 40% no seu depósito, fechou? Então é nóis, vamos pro vídeo vamos lá guys, a gente já vai direto ao ponto, depois eu vou mostrar pra vocês as skins que eu já peguei aqui tanto a AK Fire Serpent Minimal Air, quanto a Glock Emerald, quanto as 10 facas Gama Doppler no caso as duas únicas facas Gama Doppler que eu ainda não peguei foram a Bowie e a Butterfly foram apenas essas duas facas Gama Doppler que eu ainda não peguei, o resto já está tudo no inventário mas durante o mês a gente vai pegar bora clã, vamos começar a fazer a ordem aqui clã, da mais cara pra mais barata ou da mais barata pra mais cara? da mais barata pra mais cara o chat suplica pela mais barata pra mais cara então vamos de baixo pra cima vamos lá começando pela Shadow Dente de Tigre foi eita site até lagou e o vencedor dessa faquinha foi o André Pisetti que depositou 450 dólares no total quis ter depositado pelo menos né o Gringola vai conferir ver o depósito dele aqui ó aqui ele bateu uma print de 100 mais 100 porque esse daqui foi o preenchimento dele de 200 só que ele fez outro preenchimento de mais 250 sem problema no total ele diz ter depositado 450 então próxima skin Baca Gutt Dente de Tigre foi Luiz Marques que diz ter depositado 1655 1665 vamos ver aqui ó realmente ele bateu uma print aqui fortíssimo tá lá o Gringola vai conferir e se realmente tiver depositado tudo isso mesmo ganhou inclusive se a gente consegue fazer todos esses sorteios grátis pra todo mundo é graças a galera que deposita aí tanto a galera que deposita mais quanto a galera que deposita menos brigadão a todo mundo e lembrando que o sorteio é a cereja do bolo o sorteio é a cerejinha do bolo né clã bora Baca Bowie Dente de Tigre foi olha só do lado do Gaesh que zera Yuri Yuji Yuji esse preenchimento foi de 150 tá lá ó 150 mas ele diz ter depositado 700 o Gringola vai fazer a conferência vamos lá Falcon Tiger Tooth boa sorte a todos aí Dimas Bussanelo Dimas Bussanelo fortíssimo fortíssimo diz ter depositado 3.315 dólares no mês e neste preenchimento em questão depositou 542 vamos para o próximo no último sorteio que teve pagou para bastante gente entre 200 para baixo né até agora na verdade pagou para 1 de 150 aqui mas no caso ele tinha feito vários preenchimentos não só 1 de 150 mas nesse daqui está pagando mais para os peixes grandes mas vamos ver que ainda tem faca para vir ainda tem faca para vir Baca Ursos Dente de Tigre lembrando guys isso aqui é um extra tá você deposita no CSGONET para tentar lucrar lá no CSGONET para fazer o profitezinho e também participar do sorteio Faca Ursos Dente de Tigre agora Oi Gerson Carvalho você foi na BIT hein Gerson que diz ter depositado 600 aqui ó ele mandou uma print não pegou todos os depósitos dele mas não tem importância até porque às vezes a quantidade de depósitos não cabe na print o Gringola vai fazer a conferência também vamos lá Canivete Tiger Tuf que é a Flip Stat Track foi Leonardo Tortola olha o Léo aí Flip Tiger Tuf o Léo que depositou aí 1667 é o é o Zé do Dedo é o Zé do Dedo tava forte no sorteio parabéns aí Léo tá lá ó parabéns aí Flipzinha vamos 1667 agora Bayoneta Tiger Tuf a galera tá muito bruta nesse mensal então sabe o que eu tô achando esse sorteio os diários tão tão absurdos que a galera fica querendo ganhar o diário e tipo o diário o diário o diário que na hora que vê no mensal o cara tá bum não é não velho os diários tá tão absurdos que o cara fica querendo ganhar os diários na hora que vê no mensal o cara tá gigantesco vamos lá agora Bayoneta chegou na cereja chegou na cereja Bayoneta Tiger Tuf foi lembrando que se tiver repique amanhã a gente vai fazer em live ok se tiver algum caso de repique nossa beitou o Fernandão Thiago Ramos 378 4194 vamos lá aí altíssimo ganhou aqui a Bayoneta Paca Talon Tiger Tuf vamos lá imagina só a K Gold Arabesque que paga pro cara assim 10 dólares Talon agora foi Henrique Ceribelli 2731 olha lá ele postou essa daqui 1487 ele somou aqui pra colocar esse de 1800 e tanto e teve algum outro preenchimento que ele também fez agora tem a M9 a Karambit e a Gold Arabesque 3 2 1 foi a M9 é top Brian Nantes 247 ele ganhou em um preenchimento de 25 no caso ele preencheu mais ele depositou mais porém o preenchimento vencedor foi um de 25 aqui forrou o mundo olha lá velho olha lá M9 Bayoneta por ser pra né 25 bom sonho torcer pra tudo tá certinho né pra o gringo não dar taxadona Karambit Tiger Tuf foi nossa magrinho a gente vê aqui 50 né a gente fala assim caralho ganhou com 50 a gente vai ver 955 vamos ver aqui o preenchimento perfeito mandar pro gringola que carambit Tiger e agora a cerejola do bolo a cerejola do bolo é só comprar uma grana uma dessa com a grana pra que participar é aí que o pensamento de vocês se explodem você deposita no CS GoNet é pra depositar no CS GoNet isso daqui é um plus entendeu então tipo se o cara quiser simplesmente ir com a grana e comprar uma Gold Arabesque ele compra só que ele deposita no CS GoNet pra tentar forrar no CS GoNet ele vai pra brincar no CS GoNet e aí a gente como uma forma de gratidão por ter usado o cupom do Salon a gente faz esses sorteios tanto os diários quanto o mensal então vamos lá 47 Gold Arabesque 3 2 1 boa sorte a todos é a cereja do bolo desse sorteio mensal foi caralho o Matheus Dantas tava aqui embaixo e ele ganhou aqui em cima beitou ele na Carambite Tiger Tuff e pagou pra ele na KK Gold Arabesque 1.365 dólares diz ele ter depositado tá lá o gringo vai conferir óbvio o de todo mundo esses daqui são os vencedores já garantidos de cada skin negativo pode sim acontecer repique como nos sorteios já aconteceram recentemente no último teve etc vou mandar pro gringola aqui a tabelinha o gringo validando esses daqui são os vencedores já mandei pro gringo e agora eu vou mostrar pra vocês as skins as Fire as Fire Serpent a Fire Serpent a Glock Emerald e as 10 facas Gamma Doth guys o que pegamos aqui já pro sorteio do mês de agosto essa baioneta Gamma Doppler essa baioneta Gamma Doppler essa Carambite Gamma Doppler essa Shadow Gamma baioneta Gamma tudo Gamma Doppler né a Gutsch a Huntsman a Flip e a Falcon tá ainda faltam duas facas como eu já havia dito a Butterfly e a Bowie e também temos aqui a Glock que eu incluí no sorteio cadê a Glock a Fire Serpent a Fire Serpent já tava programado float 0.09 e a Glock Emerald coisa ali todas essas skins aqui vão ser o sorteio do mês de agosto pra quem depositar no CSGONET usando o cupom SPOIN boa qualidade boa qualidade boa qualidade